e nesse final de semana eu fiz uma descida de caiaque aqui no rio araguaia a gente desde eu e mais dois amigos a gente desceu 27 quilômetros aí dentro do rio araguaia uma descida e de um cima cinco seis horas de descida e eu resolvi levar o drone né resolvi levar o spark para filmar para mim poder fazer uns vídeos sobre as praias do rio araguaia aqui na nossa região eu coloquei ele dentro de uma caixa térmica e coloquei dentro de mais outra caixa térmica para ficar bem protegido e deu tudo certo mas nessas descidas a gente sempre encontra alguns animais né encontra capivara encontra anta e dessa vez deu sorte de eu ter levado o drone e eu consegui gravar aí três filhotes de capivara então eu resolvi compartilhar esse com vocês que eu achei bem interessante né a gente faz essas descidas são descidas ecológicas a gente sempre planta mudas na assim nas praias que a gente para e sempre depara com animais também então dessa vez eu consegui gravar tá aí olha três filhotinhos de capivara não deu para aproximar tanto é claro que elas assustam com o barulho do drone mas deu para ficar gravando aí durante alguns segundos e tá aí essa imagem aí para compartilhar com todos vocês espero que vocês tenham gostado né é um vídeo curtinho espero que vocês tenham gostado aí de ver também esses filhotes de capivara e mais uma vez eu peço aí para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva assista os vídeos da gente se possível compartilha também deixa o like comenta que ajuda aí o canal da gente que tá começando ainda então muito obrigado e até o próximo vídeo que eu vou gravar sobre as praias do rio Araguaia aqui em Alto Araguaia e aí o 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